Hello rapaziada, tudo beleza? Aqui que fala o seu amigo Senna e manos, estamos em um novo joguinho aqui no Roblox Mano sim galera, to falando do Anime Power Simulator Uhuuu Mano, isso mesmo Cara, esse joguinho aqui é bem divertido e eu resolvi gravar ele aqui pra vocês, tá? Ele é relativamente novo galera, foi criado aí no finalzinho do ano passado Mas eu nunca tinha nem ouvido falar desse game aqui, tá mano? Então vamos lá mano, vamos jogar esse joguinho aqui Galera, como é que ele funciona? Ele funciona daquela maneira, vai spawnando aqui os inimigos Aí você vai ter que derrotar aí os inimigos Quanto mais você derrota, você vai ganhando experiência, vai ganhando dinheiro e vai ganhando cristal Vai poder também pegar galera, níveis aqui no teu personagem, tá? E você vai poder tá avançando, fazendo ranks e muito mais, beleza? Então cara, bem divertido esse joguinho aqui, tá? Então aqui no lobby galera, nós temos algumas coisas pra gastar Robux Claro mano, quem é o qual simulador da vida onde você não gaste Robux, né meu jovem? É, não tem um né meu parceiro? Então aqui galera, nós temos, ah como, os Robux pra gastar Temos aqui alguns personagens que você pode tá comprando Esses personagens vão te dar mais dinheiro, mais alguma coisa Temos armas também pra você tá adquirindo e ficando mais forte Aqui galera, tem um também rank, tá vendo? Então você pode clicar aqui, ó, algumas coisas Você pega, oxi mano, peguei um ovo aqui sem querer, mano Nem sei o que aconteceu Peguei o zap aqui Ah, eu posso pegar um ovo que vai abrir toda hora Na cada 15 minutos eu vai abrindo aqui Eu posso pegar, beleza mano, beleza Temos aqui o rank, ó, pra me passar de rank Eu tenho que fazer isso daqui, beleza? Você clica aqui, ó, e você vai Faz aí o teu rankzão brabo, beleza? Temos aqui galera, uma coisa que me chamou muita atenção É que esse jogo, galera, te dá Game Pass gratuita Sim, galera, Game Pass gratuita É isso que você ouviu, mano Então se você quer jogar esse jogo Não esquece de deixar o like nesse vídeo, mano Sério, deixa o like nesse vídeo E também se inscreve no canal Porque é só aqui que vocês vão ver jogos novos Sempre, diariamente, quase diariamente Pra falar a verdade, né? Mas sempre tá aí, galera Sempre tem aí, mano Então vamos lá, mano, ó Clicando aqui, ó, nas Free Game Pass Então temos aqui, ó, Auto Renascimento Temos aqui, galera, VIP Mano, temos Velocidade Look, caramba, mano Ultra Look, galera Vamos pegar isso aqui, ó Pegamos aqui o Ultra Look, mano Acho que deu certo, hein, mano Deixa eu ver se deu certo Deu, mano, ó Outra de Luck também Pegamos isso daqui Essa daqui Essa daqui também Mano, olha o tanto de Game Pass Que o Tio Senna pegou E é só tu ficar online, mano, ó É só tu ficar online no jogo, meu parceiro Isso mesmo Ainda posso fazer um auto-rebite, mano Aqui, ó Tu é doido, né, mano? Bom demais, cara Beleza Show de bola Então aqui vocês já estão vendo Que nós temos, né Algumas coisas bem interessantes, mano Nas Game Pass Você viu aí Que você pode ganhar elas Totalmente gratuitas, tá? Outra coisa, galera Tem um pacote também aqui, ó Gratuito, mano Você pode ficar aqui algum tempo E você vai ganhando ele, ó Pegar ele aqui Deixa eu ver se eu peguei Ah, eu peguei, cara Beleza, beleza Já pegamos ele aqui Ok, galera Já peguei ele aqui E, mano É muito bom, cara Quanto mais um dia com vídeo Você vai ganhando também Coisas legais Dentro do jogo, tá? Muita coisa legal, cara Temos aqui pra comprar Claro, né, mano Olha o preço disso daqui Meu parceiro Que que é isso, mano Comprar um bicho assim A gente zera o jogo, hein A gente já zera o jogo, mano Beleza? Temos Game Pass E temos aqui, galera Também Códigos, tá? Então vamos começar A colocar código Porque eu sei que vocês gostam de código Então vamos lá, galera Release Já colocamos aqui, ó Códigosão bravo pra gente Vamos colocar Update Também Código Legal, mano Beleza Nem sei o que der esses códigos Pelo jeito Alguma coisa especial, tá, galera? Então vamos clicar aqui Também temos esse dois Esse outro códigozão aqui Muito brabo E o próximo código É quando a gente tiver aí, né Com mais de 5 mil likes Então você não esquece De deixar o like aí no jogo Pra ajudar a rapaziada, beleza? Então show de bola Vamos ver o que nós temos aqui De personagem, mano De heróis, galera Nós temos alguns personagens Tem aqui o Saitama Que é quando a gente fica online A gente vai e pega, tá? Então vamos equipar aqui O nosso melhor personagem, beleza? Meu Saitama aqui Tá nível 1, galera Mas eu tenho um Goku Que já é mítico Eu girei 3 vezes Pegou o Goku mítico, tá, galera? Giramos aqui bem pouquinho E temos também o Zup Que pelo jeito é um multiplicador Muito bom Temos o Gohan Temos outros personagens Também que estão no nível aí Aceitável, beleza? Meus manos Show de bola Entrando no grupo Você também pode pegar Esse daqui É um verificado, ó Ó, ó Mano Que da hora, velho Isso aí é muito bom Temos teletransporte Então temos aqui Três mundos Que a gente pode jogar Temos pra fazer Updates também, ó Oh, mano Vamos pegar esse aqui, ó Cara, peraí, mano Eu gasto Ah, eu gasto gemas aqui Pra fazer esse update, galera Ah, mano Então deixa eu comprar Esse daqui, né, mano Esse daqui Eu quero um Autoclickzão E muito brabo, mano Quem é que não quer Autoclick, né, velho? Quem não quer Autoclick? E beleza, cara Por enquanto a gente vai ficar Aqui, ó Deixa eu ver como é que tá Meu Autoclick Não tenho esse Autoclick É, não tenho Mas eu tenho o normal Show de bola Podemos fazer o verificado também, galera Ó, posso fazer o verificadozinho aqui Depois a gente pode ver isso daí Dos verificado, tá bom? Outra coisa aqui Deixa eu ver o que é isso aqui Pra pegar Ó, do grupo, né, mano Aqui, ó, galera Tá vendo, ó Você pode pegar esses ovoszinhos aí E, mano Tá show, mano Tá show Temos o Poções Updates Também pra pegar aqui, ó Olha isso, mano Podemos pegar uma aqui, ó E fazer pelo jeito Updates Beleza, cara E com isso, galera A gente também tem aqui, ó Uns eggs aqui Pra girar, tá? Então você pode ver Que eu peguei, ó Nem peguei os outros, mano Peguei logo Foi o Gokuzão Muito brabo E eu já joguei um pouco, galera E nós temos aqui Até que bastante dinheiro, tá? Vamos lá, galera Temos o Inventário Onde fica as Poções, né Você pode pegar Poções Espadas, tá? Ó, peguei uma espada Então, no caso Eu tô com essa aqui Mas eu tenho essa daqui Também, eu acho É, eu posso comprar ela aqui, ó Né Comprei ela aqui, ó E equipou ela aqui De boas Beleza? Então, show, ó A gente vai equipando, galera Ó, peguei essa aqui, ó Já posso comprar Outra aqui também Beleza? Agora, vamos lá Liberamos essa aqui, ó 1k Beleza? Já posso equipar também Pegamos essa outra aqui 2k Também Já posso equipar Temos 10 de Power, galera Já, hein Mano Que coisa boa, hein Opa Calma aí, mano Tá aqui, ó Já equipei, cara Já equipei Por que eu não posso liberar Essa daqui agora? É Ah, eu tenho que ir pro próximo mundo Beleza, galera Beleza Sem problema nenhum Então, vamos matar aqui o Goku Toma, Goku Beleza Show de bola, mano Toma, toma Goku Black Inu de Base Temos aqui, galera Também Pra ficar online, tá? Então, você pode pegar Isso daqui Tá bem, mano Muito, mano Caramba, é muito item Que você pode Tá adquirindo Beleza? Show de bola, mano Aqui o boss, galera O Gokuzão aqui Já tá indo muito de Base Goku tá fraco, mano Tá fraco pra gente E temos giros, galera Vamos dar aqui, ó Os spins, né, mano A gente pode dar Alguns spins Eu já posso pegar Quanto, mano? Caramba, eu peguei bastante, velho Mano Esse negócio de spin Eu acho que eu vou dar Só 5 giros Porque se eu ficar com bastante aqui, ó Ou 2 poções, né Então a gente tem Bastante coisa pra ganhar, mano Nisso daqui, velho Só conteúdo bom, hein, rapaziada Aqui no canal do Tio Senna, mano Que isso, Tio Senna Traz jogo muito bom, mano Tô girando aqui, galera Eu só queria te passar Que a gente te convidar Pra passar aí Na nossa maravilhosa Loginha do Roblox Garanta aí, mano Aí Roupinhas do Roblox Com preço bem baratinho 5 Robux Vai lá garantir Ajuda o canal do Tio Senna Beleza? Então vamos embora, rapaziada Tem o 9 spin, mano Cara, eu acho que eu vou usar Tudo aqui, galera Tô nem aí, não, mano Vamos usar logo tudo aqui Pega a poção Pega tudo que a gente tiver pra pegar Vamos tá girando aqui Pra ver se a gente consegue Ó, vamos fazer o seguinte Enquanto eu tô girando aqui Eu vou deixar batendo aqui no boss, né, mano Porque aí, galera O que acontece? A gente vai upar nossos personagens, mano A gente precisa upar o personagem, meus manos Deixa eu ver aqui mais, né Alguns gemazinhas aqui Gemas é bom, mano Pra fazer os updates, né, galera Então a gente vai precisar fazer os updates aí Então vamos simbora, mano Vamos lá Mais giros 5 giros, né Agora falta Nós temos 5 giros Deixa eu nem sei como é que eu ganho isso daqui não, tá, galera Eu comecei com esse tanto de giro aí E mesmo se eu colocar os códigos Eu já tinha esses giros, tá Eu joguei um pouquinho outro jogo Pra poder, né Eu tenho dinheiro suficiente Pra a gente já poder ir pro próximo mundo E ficar explorando cada vez mais o jogo, tá Então vamos lá, mano Deixa eu ver o que é que a gente vai estar ganhando aqui De interessante, meus manos Ah, mano Caramba, só pega isso, né Queria pegar o personagem, mano Será que é legal, mano? Será que vale a pena, galera? Nem sei, mano E no último giro Tá aqui Vamos lá Conteúdo massa Vamos, vamos, vamos Ô, mano Mano Quase, galera Quase Deixa eu ver Vai, 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 vai Vem agora Vem o personagem Vem o personagem Vem o personagem Vem o personagem Ô, mano Tá bom Vá, beleza Ó, vocês viram que aparece aqui Quando o personagem upa, né, mano? Ó E quando você vai upando Ele vai ficando cada vez aí Mais brabo, meus manos Mais brabo Beleza? Show de bola, galera Então, mano Vamos avançar Aqui também temos o Nosso maravilhoso inventário, tá, galera? Então, ué Pra mim tinha teletransporte Eu tinha poucos mundos Por que que tem mais mundos? Não tô entendendo Não tô entendendo Mas tudo bem, mano Eu acho que aconteceu Alguma coisa errada aí Mas tudo bem Temos aqui outro update Não posso fazer ainda Mas a gente pode falar Updates aqui, tá? Então vamos lá, galera Eu acho que a gente pode Aumentar a nossa sorte Ó, esse daqui De sorte é bom, né, mano? Eu posso pegar Esse daqui tranquilo Ou não Posso, mano? Ué, não tô entendendo É, peguei aqui, eu acho Ah, esse daqui é o quê? Com gemas Esse daqui é com gemas Beleza E esse daqui é também Com gemas Cara, é muito caro, né, velho? Ó, menos um rebite Cara, eu vou fazer esse daqui, galera Tô nem aí não, ó, mano Na moral Vamos fazer um desse daqui E vou fazer um De autoclique, né, mano? E de speed eu também posso pegar, né? É, posso pegar mais outro de speed também Beleza, galera Show de bola Já temos aí Ó, esse daqui eu posso pegar Bastante pelo dia Pode pegar dois já, ó Caramba, tio O Senna tá muito brabo, galera Agora eu posso vir aqui, ó E comprar Beleza? Ah, cara, aquele era com dinheiro, né? Fazer com dinheiro Temos pra fazer o Golden, tá, galera? Ó, pra me converter ele a 15% Ah, mano Preciso de um E, não, preciso de mais, né? Área de Power? Que isso? Que isso, meus manos? Tio Senna pode ganhar mais Power aqui? É isso? Caramba, galera Nem sabia que daí tinha um Powerzão aqui Bust, mano Coloco Muito bom, rapaziada Muito bom Como a gente ganhou o VIP, galera Eu acho que a gente pode até pegar esse baú já, né? Podemos, ó Pegamos poções E pegamos outras coisas aqui também Caramba, o Senna Ah, eu acho que é por isso, né, mano? Ó, tem outra áreazinha de Bust ali, galera Né? De três vezes Eu acho que é só o VIP ali, talvez É onde eu tava de cinco Então, vamos lá, galera Vamos avançar, mano Vamos pro próximo mundo aqui Que é o mundo de One Piece Mundozão de One Piece, mano Muito brabo Toma um bug aqui, ó Vamos, mano Toma, toma, toma Beleza, cara Muito bom Vamos destruir esses personagens E ganhamos Caramba, mano Muito dinheiro, pra falar a verdade Deixa eu abrir aqui, galera Ó, nós podemos abrir três eggs Ah, não Esse eu não consigo abrir ainda não, mano Então, vamos lá Deixa eu pegar aqui, ó Beleza Frank Frank é o personagem É Relativamente comum, né, mano? Ó, Senji Cara, beleza Deixa eu só ver aqui o seguinte, galera A gente temos esses personagens Mas eles são quantos de multiplicador? Três e alguma coisa Só vou conseguir substituir ele, né? É, que esse aqui, ó Três e o send aqui também é três e... É, três... Não sei, galera Não tá valendo tanta pena ainda não Mas vamos lá, mano Vamos tá fazendo o seguinte, ó Vamos colocar, ó Estão com sorte, né? Tinha de sorte aquizão? Não, acho que não Então, vamos lá Vamos girar aqui, mano Um pouquinho em busca Cara, como é que eu vou ocupar Pra eliminar? Aqui, ó Click auto-delete, mano Tá aqui, rapaziada Então, pronto, mano Vamos girar só um pouquinho, galera Pra ver o que é que a gente vai ganhar aí, mano E beleza, galera Girei aqui, mano Um pouco Alguns minutos, né? Não foi tantos Mas, pelo menos Como vocês podem ver A gente pegou aqui O Luffy, né? Pegamos aí Então, não, mano Foi mais de Luffy Meu Deus, cara Foi muito Luffy Mano Tá aqui Multiplicador De dez, né, rapaziada? Esse daqui Meu Deus, mano Olha esse personagem aqui Meio estranho Mas estamos aí, né, galera? Clicando aqui, mano Nós temos também a opção De transformar no personagem Tá, galera? Tá vendo, ó Podemos se transformar aí No personagem Caramba, mano Que da hora, rapaziada Deixa eu ver aqui, ó Ganhei mais um spin, mano Já? Caramba, mano Já pegamos mais um spin Beleza, meus manos Show de bola, cara Então pega mais poções aí Podemos também abrir aqui, ó Mais um egg Diferente, né, mano? Pegamos aqui um raro Ô, mano Aí sim Melhorou a nossa situação já, galera Pegamos então aqui Um raro Então deixa eu ver aqui O raro É, ele não é tão É 7.5 É bom pra iniciar, né, mano? Quando você inicia Ele é bom Beleza Então deixa eu pegar aqui Mais um desse daqui, ó Pegamos também Mais poções E aqui, galera Eu preciso pegar três, ó Três míticos E também passar meia hora, mano Aqui, né? A gente já pode até ir Pro próximo mundo também, tá? Área de multiplicador de power Lembrando, galera É que lá no primeiro Temos o VIP E o VIP O multiplicador dele É muito mais interessante, tá, galera? Porque o multiplicador dele Vai ganhar, né? Cinco vezes, mano Então a gente depois Pode voltar e ir lá Posso pegar mais alguma Game Pass? Posso, mano Ó, esse daqui, ó Pra ter mais chance De pegar Caramba Aquele dali é da hora, viu, mano? Aquele dali é da hora Vamos pegar esse daqui, ó Pra ter mais chance De liberar cósmicos Ó o louco, mano Caramba, rapaziada Muito bom, mano Muito bom mesmo Voltamos aqui pro começo, mano Mas é esse daí mesmo Agora a gente pode ir na área Aqui, ó Melhor, né? A gente pode ir nessa área Cinco vezes Pra ficar um pouquinho mais Poderoso, tá, galera? Vamos embora, mano Vamos ficar um pouquinho aqui Poderoso, galera E como eu falei pra vocês Antes, né, gente Galera, eu falei pra vocês Nós temos também poderes, tá, ó Com poder a gente pode Tá, ó Pegando aqui, ó Temos aqui as poções, né? Como vocês podem ver E temos aqui os poderes, tá, galera? Então se eu pegar aqui Esse Flamiauri Então vamos comprar uma aqui, ó Aí eu posso, né Equipar ela aqui, ó Beleza? E cada rank aqui, galera Você vai vendo aí, ó A gente vai ficando mais Poderoso, tá? Então essa daqui é o quê? Gold, ó Eu tenho essa daqui da Ien E essa daqui da Click Speed, né? Então isso aqui eu acho que Até melhor, né, mano? No meu ponto de vista Meu Deus, vamos lá Vamos equipar essa daqui Eu acho que até Ó, editar Beleza Eu acho que stop Não, não sei, mano O que é isso aqui? Tá, edit alguma coisa Não sei Mas ele tá dando Click bem mais rápido aí Tá certo? Então vale muito a pena A gente tá fazendo isso daí, galera Agora a gente pode até Fazer algum update, mano Deixa eu ver aqui Como é que tá a nossa sorte Posso fazer essa daqui também Beleza Sorte, galera Aumenta só ficando online, mano Isso aí é muito bom Speed Podemos pegar também mais gemas Renascimento também, tá? Cara, eu não sei Como é que funciona Esse renascimento, galera, tá? Eu não sei, mano Ainda como é que funciona ele Depois a gente pode ver Com mais calma, tá? Beleza? Show de bola Com isso, cara É só ir upando aqui, né, mano? Só ficando cada vez Mais poderoso aqui Meu power Tá subindo Tá subindo o power Vamos que vamos, meus amigos E agora falta só aquilo dali, galera Falta só pegar, mano Mais personagens E miticals, né? Mas eu acho que Não sei, mano Vamos tentar pegar Eu acho que vale a pena A gente tentar pegar, galera Sabe? Não sei, mano Pra falar a verdade Mas eu acho que vale a pena sim Ó, se eu for aqui no teletransporte Ah, não sei, mano O que acontece Tá vendo? Tipo, só tem poucos ali No teletransporte Então deixa eu só ver aqui, ó Matando o Senji Quanto é que a força dele aqui, ó Mano, o Senji é fortão, hein, galera O Senjizão aqui é É bem brabo, mano Pra falar a verdade, viu? Ó, toma Ó, tem dois eggs, mano Ó, tem dois eggs, galera Pera, pera Meu Deus, mano Pera aí Ó, esse daqui eu consigo abrir algum, mano? Consigo, ó Vamos lá Esse daqui Crocodile Cara, beleza Tem uns aqui Ah, se eu abrir aqui 70 desse daqui, mano Eu pego esse personagem, né? Aí, velho Então vamos ver aqui, ó Como é que tá o crocodile aqui, ó Deixa eu ver a força dele aqui, galera É, ele só é 4 Então não vale a pena aqui no momento, não Mas, ó Vamos tirar ele daqui Crocodile Esse daqui também Vamos dar um altozão aí Enquanto isso eu vou farmar Vou gastar aqui Vamos ver o que a gente vai ganhar, galera Galera Antes de a gente ir, mano Eu tô vendo aqui Que eu posso pegar a GESA também, ó A gente abre 3 eggs, né? Então isso aqui pra mim Vai facilitar, mano Tá? Vai facilitar de não mais A nossa humilde vida Não é, meu parceiro? Aí sim, cara Aí sim Sim, deixa eu só ver uma coisa aqui, rapaz Ah, tá aqui, gente Eu posso usar, ó Ativar o bust, ó Tá vendo, ó Ah, que da hora, velho Isso aí é muito massa, mano Olha esse poder Então a gente fica aí, né Batendo bem mais rápido, galera Cara, que louco, meus manos Isso é muito bom, mano Cara, curti demais esse jogo Na moral, rapaziada Esse jogo aqui é bom demais, mano Ó, já coloquei eles E agora, galera A gente vai dar o automático, ó E te gira 3 Então aqui, cara Vai ser melhor ainda Já pegamos aqui um lendário Ó, peraí Pegamos aqui um lendário É isso? Eu acho que é só o lendário Que aqui tem Não tem um mítico Ah, mano É, não sei Vamos ver aqui Não, na verdade contou aqui Não sei por que contou Sendo que eu acho que não era Ah, uau, é mítico mesmo Tô ficando é doido, galera Então o nosso maravilhoso Lau Aqui é mítico, tá? Então vamos tirar esse daqui também, né, mano E vamos aqui Vamos junto Vamos pegar esse personagem, galera Vamos que vamos, mano Beleza, galera Completei aqui, mano E, cara Que louco, gente, ó Né, aqui pra pegar o melhor Egg, alguma porra assim, ó Eu peguei, mano Olha o Barbazão aqui, galera Como é que ele tá com 18 de multiplicador, meus manos Olha que coisa boa E a gente pode também fazer aqui, né As missões E a gente pode tá subindo, tá, galera Mano, que da hora, rapaziada Que da hora Agora tinha que fazer level de poções E coletar também aí 50 milhões de ienes Cara, não Eu acho que não vai ser tão difícil não Viu, meu mano Eu acho que vai ser tão difícil Que não, meu parceiro Vamos tiver nosso bust, né, mano Tivemos o nosso bustzão aqui Muito brabo E, cara Vamos fazer update de poções, né, mano De poçõezinhas aí Tá Update de poções A gente pode vir aqui no shop Não Agora não lembro Se é update Meu Deus Eu não lembro onde é Beleza, galera Mano Podemos pegar mais uma Será que em pass? Não, galera Ainda não Mas, caramba, mano Praticamente ficar 12 horas dentro do jogo A gente consegue pegar todas essas gamepads, viu, mano Que isso, cara Cara, é legal, mano Esse negócio de gamepads aqui É muito da hora, mano Na moral Curti demais, tá, galera? Beleza Aqui, ó Fazer update de poções É aqui Certo, galera Eu preciso fazer algum update, mano Mas eu não consigo fazer ainda nenhum, mano Pelo amor de Deus É muitas poções que eu vou precisar ter Não precisei Meu Deus do céu Fala bem Fala bem o português, Chucena Fala bem o português, meu mano Ok, galera Ah, que é os updates, né Aí vemos até que a gente consegue fazer Mas aí, galera Eu acho Eu acho no meu ponto de vida Que a gente pode fazer as espadas, né, mano Já, ó 4K, né Beleza Vamos esperar liberar aqui, ó Ó, aqui, ó Liberou 6, né Beleza, beleza Ó, pegamos aqui Já equipamos ela E a próxima Não liberou Ah, tá aí 8 Show de bola Então nosso multiplicador Já tá muito bom Então, ué Cadê a minha espada? Porque eu tô só com essa, galera Sendo que eu tô equipando as outras Não tô entendendo Não tô entendendo isso, não, mano Aê, galera Apareceu, mano Tô ficando doido, não, cara Pelo amor de Deus Tá, vamos lá, galera Eu acho que já dá pra me comprar a última aqui também Beleza Compramos aqui Vai pro próximo mundo, né Próximo mundo aqui, ó É próximo mundo Que é Boku no Hero, mano Cara, que da hora, velho Esse joguinho aqui tá muito bom, velho Muito viciante Tio Senna vai ficar agora, galera Um pouco dentro do jogo, né Upando um pouco a minha força e tudo mais E depois, galera A gente retorna aqui Mano, o próximo vídeo vai ser A gente zerando todas as Game Passes Tá, galera Eu vou gravar porque, cara Tá muito bom, cara Tô muito viciado nesse jogo, rapaziada Pelo amor de Deus Então, mano Vamos lá Já deixa aquele like aí No finalzinho desse vídeo Se você ainda não deixou Você vai deixar Porque você vai tá me ajudando Compartilha esse vídeo Com teus amigos, beleza? Pra eles, galera Vim também jogar esse jogo Porque esse jogo tá legal Tá divertido Tem muita coisa E o melhor disso tudo Que a maioria das Game Passes Você pode pegar aí gratuitamente Beleza? Então deixa o like Se inscreve no canal Compartilha E aproveita pra clicar No linkzinho aí em cima Pra você maratonar nossas séries Que tá muito bom Fique com Deus Beijo no coração E até o próximo vídeo Valeu, rapaziada Fui! Tchau! 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 Tchau, tchau.